É galera, nós estamos de valeta. Vamos fazer umas valetas aí. Não está nada não. A bunda está preparada aí. Aqui não tem segredo galera. Você levou ela lá no rumo lá. Achou ela lá. Está reta aqui. Essa parte aqui. A cangaia aqui está reta. Pode chegar a madeira que está retinha. Vai embora. Vamos que vamos.